Olá, a ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, conversou com a imprensa no Palácio do Planalto sobre o fim do prazo para votação no Senado Federal da medida provisória que propõe a redução das tarifas de energia. Veja como foi. Bom, queria só dizer que o governo lamenta muito a não colocação em votação de duas medidas provisórias importantes para a população brasileira, mas também quer deixar claro que não corre risco a redução da tarifa de energia. A população não precisa se preocupar. O governo tem os mecanismos para garantir essa redução da tarifa até encontrar a solução legislativa adequada. Assim como também faremos um esforço grande para que as desonerações tributárias previstas na MP601 possam ter efeito na sequência. Infelizmente, teremos um período em que elas não terão efeito, tanto para a construção civil, quanto para o reintegre, para outros setores que estavam lá sendo beneficiados. Mas vamos fazer um esforço para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer com que esses setores voltem a ter esses benefícios. Ok? Obrigada. Você assistiu a entrevista da ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, no Palácio do Planalto, em Brasília. Ela falou sobre o fim do prazo de votação pelo Senado Federal da medida provisória que propõe a redução das tarifas de energia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.